Um motorista de aplicativo em Goiânia resolveu inovar e está bombando com vídeos na internet. É que pra ganhar dinheiro ele montou dentro do carro uma lojinha de maquiagem. A ideia deu tão certo que ele já ganha mais com o dinheiro das vendas do que com as corridas. Gente, eu acabei de pegar um Uber pra ir ali na casa do meu primo. Olha esse Uber. É um mercado, amiga, que não falta nada. Quem dera se todos os Ubers fossem assim, hein? Que que é isso? Amei! As passageiras ficaram impressionadas e o negócio foi ficando famoso. Quando a gente fala que o Goiano já nasceu empreendedor formado em gestão de marketing, olha isso aqui. É o Uber mais criativo dos últimos tempos. Tem de tudo. Já vi aqui o corretivo que eu tô precisando, vou levar. Tem batom. O que mais tem aqui, Matheus? Tem rímel, tem gloss, tem fixador de maquiagem, tem paleta. Não, eu tô chocada, gente. A lojinha itinerante é do motorista de aplicativo Matheus Gomes, de 27 anos. Trabalhando nas ruas de Goiânia há cinco anos, ele teve a ideia de vender maquiagem. E começou assim, com uma saboneteira de casa. E depois virou uma estrutura desenhada e feita por ele. Um dia eu tava almoçando com um amigo aqui no setor Oporto. E aí ele me deu uma ideia, né? Falou assim, Matheus, por que você não volta a vender dentro do carro alguns produtos? Ele já vendia no carro dele, só que apresentava os produtos no banco da frente. E aí veio uma visão na minha mente, eu creio que foi Deus que me iluminou. E eu vi a estrutura da loja na minha mente, desenhei num papel e depois corri atrás pra colocar em prática. E tá essa estrutura aí hoje. No começo eram apenas dez produtos, mas os clientes foram pedindo mais e hoje o Matheus já oferece mais de cem opções. Ele já fatura mais com a maquiagem do que como motorista de aplicativo. Mas os dois negócios andam juntos. Passageiros que entram todos os dias e eu também preciso deles, né? Pra visualizar meu negócio. Lembrando que eu não falso ninguém a comprar meus produtos. Os passageiros que entram, olham, acham interessante e acabam comprando. O trabalhador foi ganhando clientes e as redes sociais. Na internet, entre uma corrida e outra, ele apresenta novos produtos. De um jeito irreverente. Meninas, e nós temos também a touca de cetim pra diminuir os frizz. Chama frizz. Mas não é o frizz da moto, tá bom? Eu vou deixar as cores aqui, as cores, tá bom? E não tem como entrar no carro e não sentir vontade de levar pelo menos uma coisinha, né não, Eliane? Mulher, você sabe como é que é. Mulher não aguenta. Tem coisa que não necessita da gente ter, a gente pega sem querer e faz essa ajuda também, bastante ele, que ele merece. Ela já era passageira do Matheus há algum tempo e hoje é também cliente fiel das maquiagens. Minha filha tem 15 anos. Eu não aceito assim, eu não gosto que ela pegue o Uber com qualquer pessoa que eu não conheço. Então o Matheus nesse ponto aí já me ajuda e eu já falo pra ele, se ela pegar o que não der, você não deixa. Ah, não, é só mulher que compra, viu? Tem homem também que entra no carro, tira foto, manda pra esposa ou pra namorada e elas acabam pedindo, ó, compra esse, leva esse pra mim e eles acabam levando. Matheus é desses trabalhadores que apostam na fé, visionários. Gente que quer fazer diferente e replicar as ideias. Tanto é que essa estrutura já tá virando uma espécie de franquia. Então, eu tenho um no carro do meu amigo, que até no começo me deu uma dica aí, né? E hoje ele tá vendendo no carro dele. E outra que está indo semana que vem lá pro Espírito Santo, uma cliente adquiriu a loja em movimento. O amigo do Matheus, Éder, foi quem comprou a estrutura. E aqui, além de maquiagem, ele também aposta nos cremes e nos perfumes importados. Nós estamos trabalhando como motorista de aplicativo e empreendendo dentro do carro, tipo fazendo dois em um. E na medida que a viagem vai acontecendo, eu vou interagindo com o passageiro, a gente vai conversando, eu vou apresentando os produtos, né? E no final da viagem, sempre tem aquele passageiro que compra durante a viagem. Quando a venda não acontece, passo o meu contato comercial, né? Pra possivelmente, se a pessoa precisar, em outro momento, nós fazemos a entrega pessoalmente. Ele pegou as dicas com a esposa, que é maquiadora. E hoje é quase um consultor de maquiagem. As passageiras até comentam, nossa moça, você sabe melhor do que eu em relação à maquiagem, né? A ideia tem gerado uma graninha extra. Através dessa estrutura, a visibilidade do passageiro cliente melhorou bastante. O acesso ao produto dentro do carro. E assim, a venda acontece. É o negócio que tem feito a alegria dos passageiros e, claro, desses empreendedores. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque sem ele nada seria, né? E agradecer também a todos, né? Todos os passageiros que entram no carro, repostam aqui a minha loja. E eu tô me sentindo, assim, imerecido, na verdade, né? Mas eu tô muito agradecido a Deus, só gratidão mesmo. Tá sendo bem positivo, né? E na medida que o negócio vai acontecendo, a gente vai pensando lá na frente. Pra conseguir alavancar outro tipo de negócio, né? Agregar, né? Como se diz mais coisas. Verdadeiros empreendedores, visionários. Como é que o país com gente inteligente e criativa desse jeito não vai dar certo? Ó.